E aí Gui, o que tem pra hoje? E aí Gui, o que tem pra hoje? A tradição Vivarana, por exemplo, ou a Sadhana, como diria, por exemplo, a tradição da Kriya Yoga, as tradições iógicas em geral. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Claro que eu poderia recomendar pra vocês, tem acho que quatro aulas do Atcharya no curso da Gita só sobre a discussão nesse tema, né? O que vale mais, se é Ghyana ou Karma, se é o conhecimento ou a prática. Mas a gente vai ler a pergunta do nosso amigo e discutir isso à luz das tradições com as quais eu estudei, pra gente ver como é que a gente se resolve nesse rolê. Antes de mais nada, me desculpem a voz de novo, eu tô bem gripado, mas eu não podia deixar de fazer os conteúdos pra vocês. Nesse momento a gente tá na Índia e se você quiser ir com a gente pra Índia, nós vamos agora em janeiro de 2025. É um curso completo, certificado e apostilado, em que a gente vai estudar a filosofia, a história e as tradições de todos os grandes caminhos dhármicos. Então, o budismo, o hinduísmo, o sikhs, o yoga, o sanki, a vedanta, em Bodhgaya, Varanasi, Amritsar, Rishikesh, Haridwar. E vamos estudar o tantra no Nepal, pra quem quiser fazer extensão conosco. Então, se você quiser saber como ir pra Índia, a gente tá na Índia nesse momento, nos Himalaias de Garwal, onde nasce o Ganges, onde nasce o Yamuna. Mas se você quiser ir com a gente em janeiro, corre, porque tem poucas vagas. Gente, aqui entre nós um parênteses, por favor. Eu tô gravando o vídeo resfriado, sem fazer as referências bibliográficas todas, eu só tô citando, assim, a esmo. Eu tô falando de Vivekananda, tô falando, né, de Abinalva Gupta, mas o pessoal que acompanha o canal, que já é meu aluno, coloca o nome dos autores que eu tô citando aí pra ajudar a galera. E se eu tô deixando espaços no raciocínio, vocês me perdoem, é a gripe. E aí a gente faz uma segunda parte. Eu não gosto de fazer a aula meia boca, eu tô tentando aqui, mas... Com o Naldekondia na cuca é difícil, tá bom? Eu sei que, geralmente, o pessoal que é palestrante profissional fala assim, nunca peça desculpas ao seu público. Mas, assim, não quero me colocar como mestre de nada. Quero me colocar como um amigo percorrendo o caminho junto com vocês. Então, tô colocando porque que hoje eu tô mais devagar. Vamos dar uma olhada na pergunta do nosso amigo. Então, o André diz, se a ideia é chegar na realização, não temos que abandonar tudo, até mesmo todo o nosso conhecimento. Esse conhecimento todo não nos faz aumentar nosso ego. Shirirama na Maharshi não falou que devemos ficar quietos e apenas ser. Paramahansa Hariharananda diz que um grama de prática vale mais que uma tonelada de conhecimento. Tá, vamos lá. A primeira coisa é que, se eu for olhar a quantidade de textos do Vedanta, por exemplo, só falar do Vedanta, Advaita, que vão dizer que, Guiana, a exposição ao conhecimento da verdade, é o que liberta e não karma, não a ação. Então, só pelo volume de obras e de mestres iluminados, porque não dá pra gente duvidar nem um pouquinho, que Shankaracharya, ou Adi Shankaracharya, que Vajaspati Mishra, que Nimbarka, Valabha, que outros mestres do Vedanta, mesmo de outras linhas do Vedanta, como Ramanuja, fossem não iluminados. Então, esses mestres vão falar pra nós que é o conhecimento que nos leva à iluminação. E aí, na Bhagavad Gita, existe uma discussão longa, e o Acharya, o meu guru, o Acharya Staneshwar Timalcina, fez várias aulas sobre o tema, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Basicamente, a discussão que tá posta lá na Gita é a seguinte, o que vale mais? O conhecimento da verdade ou a prática? De certa maneira, saber quem se é, é tudo que, por exemplo, o Ramana Maharshi busca. O ficar quieto pra ele é desvelar esse conhecimento profundo, e mesmo que o que ele tá pedindo é pra gente ficar quieto, ele, e é só você pesquisar a história da vida dele, ele ensinava você ler os Shastras, você estudar os textos. Então, cuidado com essa ideia Neo-Vedanta, que não é o que ele ensinava, de só ficar parado e tá tudo certo. Porque ele mesmo falava pras pessoas lerem o Tripurara Hássia, pras pessoas lerem a Gita, pras pessoas lerem o Periapurana. E por que isso? Porque a realização do Yoga, ela pode estar sedimentada com a estrutura psíquica com a qual você tá preparado pra se absorver no Samadhi. Eu concordo com o Baba Hariharananda, quando ele diz que a prática direta vale mais do que o estudo. Eu concordo mesmo, não sou da tradição Vivara, né? Eu não acho que as pessoas se iluminem estudando, mas eu acho que é uma conciliação entre ambos. E quem diz isso também é Vatyaspati Mishra, quem diz isso é a Binava Gupta, quando vai definir os três tipos de meios hábeis, né? Os três tipos de upássanas, as três formas de você chegar lá. Mas aqui entre nós, se eu quiser cortar a churupata e a complexidade desse papo, eu posso te dizer o seguinte, que essa dicotomia entre teoria e prática é só do ocidental. O esforço todo desses mestres é dizer assim, alguns de nós têm uma tendência mais escolástica, outros de nós têm uma tendência mais prática, outros de nós têm uma tendência mais devocional, isso é o que o Swami Vivekananda fala nos quatro yogas, mas o que eles todos vão dizer é, no ponto culminante, o próprio Shankaracharya vai dizer isso, quando ele desprezava Bhakti, por exemplo, ele vai dizer assim, o ponto máximo da devoção é Gyana, o ponto máximo da devoção é conhecimento, conhecimento direto, Vijnana, se você preferir, que é o conhecimento intuitivo, profundo. Gyana é conhecimento, Vijnana, conhecimento profundo, e para Gyana é o conhecimento supremo, né? Então, ele vai dizer que a forma de parar Bhakti, o suprema devoção, é igual ao supremo conhecimento, e o supremo conhecimento é igual à suprema devoção, que também é igual à supremação. Então, esses mecanismos pelos quais a gente percorre a nossa mente, a nossa existência até chegar lá, são só formas do nosso ego, da nossa própria personalidade, tentar chegar lá. Essa dicotomia entre Gyana e Karma é um problema filosófico posto na Índia, mas que os mestres tentam apaziguar com muita maestria, é verdade, dizendo, há que se conciliar ambos. Lá na Bhagavad Gita mesmo, Krishna vai dizer que, embora Gyana, o conhecimento, estabelecer-se na verdade, e o que é se estabelecer na verdade? Não é ficar teorizando sobre aquelas enumerações e aquelas categorias do Sam, que é o de outras escolas. Ah, existem 25 tatuas, ah, existem 3 gunas, ah, existe Karma, existe Dharma. Não é teoria. Esse conhecimento é uma realização, mas é um to realize do inglês mesmo, é um saber profundo, intuitivo, intuitivo, intuitivo que está imbricado no cerne do seu ser. É um conhecimento que se revela, é aquele tipo de sabedoria que, uma vez que aparece no seu coração, aquele eureka que você tem, através do que a gente chama no Tantra de Pratyabidinha. Quer dizer, Dinha vem da mesma raiz de Dhyana ou de Ghyana, né? Então, Pratyabidinha, você pode colocar. Então, esse Ghyana é de conhecimento, Pratyabidinha, esse auto-reconhecimento, cada conhecimento espiritual vai revelando quem é você. Quando Ramana fala para nós ficarmos quietos e observar a natureza do eu, é porque, de fato, essa singularidade, este Atman, do qual tudo participa, é a totalidade que a gente tem que chegar, e ele está além das palavras. Porém, os mestres na Índia, e outros mestres em outras tradições, como, por exemplo, o Abhinava Gupta, que era o mais não dual dos mestres sufis, vão dizer que a gente tem condição de perceber o divino segundo a estatura da nossa consciência naquele momento. Então, a sua realização vai se dar de acordo com o grau em que você está. Então, você pode ter uma iluminação completa ou incompleta, a depender de quão bem estruturada está a harmonia entre seu conhecimento e sua prática, quão coerentes estão essas categorias. Em outras palavras, pro Ibn Arabi, o mestre Sufi, como ele tem esse aspecto da gnose mais ocidental, essa escada evolutiva da Suprema Realização, não acaba nunca. E a qualidade de Deus, que é infinito, que você vai ver, tem a ver com a quantidade de infinito que a sua consciência consegue absorver. Então, em certa medida, a sua prática espiritual, que vai te levar ao Samadhi mais profundo, vai ser melhor entendido pela sua consciência limitada, quão mais ilimitada ela se tornar na medida em que ela se conforme com esses conhecimentos novos. Muito difícil. O que eu quero dizer é, a harmonia entre a prática, e nesse caso aqui a prática inclui a sua prática meditativa, a sua prática devocional, a sua prática litúrgica, seus rituais, e sua prática da ação correta, de caridade, de boa vontade, essas coisas todas vão estar em conciliação com o seu estudo, com a sua exposição e seu reconhecimento com a verdade. Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, pode ser que a gente se perca no ego mediante a quantidade de coisas que a gente estuda? Absolutamente sim. O que eu mais conheço é gente que é Zé Palestrinha Espiritual, que gosta de levantar o dedinho do Aristóteles, sabe, igual na pintura do Rafael? Ah não, esse é o Platão. O Aristóteles está apontando para baixo. Então, gosta de levantar o dedinho do filósofo e arrotar um monte de verdade. Mas que quando você olha, não existe realização. Eu já conheci pessoas, discípulas de grandes mestres, que adoram arrotar grandes verdades, mas não têm profundidade nas práticas meditativas, não entraram em grandes estados. Ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que entraram em grandes estados, mas que não têm consistência desses estados serem transportados para a vida. No fim das contas, já que a gente falou do Acharya Di, a gente deve ficar com aquilo que ele me disse uma vez que eu estava perguntando sobre Sadhana para ele. Ele falou, não importa como você faça, desde que você seja consistente. Ou seja, se você está tendo estados meditativos, ou se você está sendo exposto a grandes conhecimentos espirituais, tenta descobrir se a prática está transcendendo a prática, e se você está sendo consistente em fazer com que ela seja maior do que o momento da prática. De fato, você pode se tornar arrogante com a quantidade de estudos, mas você também pode se tornar um insuportável arrogante, um pé no saco, dependendo do que você faz de prática. Você tem um micro estado meditativo, autêntico, verdadeiro, que pode mudar a sua consciência, mas ao voltar dele, você se torna um chatola arrogante, achando que você descobriu a verdade, e que ninguém mais a tem, então você perdeu tudo. Então qualquer coisa pode ser meio expediente para te iluminar, ao mesmo tempo, qualquer coisa pode ser mecanismo do ego para te derrubar, para te prender, para te deixar atávico no lugar onde você está. A questão toda é seguir com as práticas, com tenacidade, com disciplina, com consciência, com consistência, ter uma sanga que te puxe a orelha, que te incentiva e que te puxe pela mão quando você desanimar, um grande professor, um grande mestre, ou a quem seguir, ou em quem se espelhar, e paciência. O resultado da prática, seja ela mais erudita, seja ela mais iógica, se dá pelo esforço, silente, paciente, consistente, perseverante. Até mais.